Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Pra começar, vocês vão pegar um pedaço de EVA com 16x4 e vão enrolar dessa forma que eu vou fazer. Passa a cola aqui embaixo e começa a enrolar. Depois de pronto, ficou assim e eu vou utilizar mais 9 rolinhos. Aí agora eu peguei um EVA e fiz um formato de uma flor, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o molde dessa florzinha. E vou colar os rolinhos, conforme você vai ver aí no vídeo. A parte de baixo eu vou colar 5, depois eu vou colar mais 3 e por último eu vou colar mais 1. E aí Legenda Adriana Zanotto Depois de colado vai ficar assim, aí eu peguei um pedaço de EVA com 1cm de largura e 10cm de comprimento E comecei a colar em volta, gente, desse jeitinho que eu tô fazendo aí no vídeo Depois que eu colhei tudo ele ficou assim, ó Aí agora eu fiz um lacinho com EVA, gente, e vou colar aqui nessa parte aqui Esse lacinho eu já ensinei aqui no vídeo, vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu ensino a fazer esse tipo de laço, tá bom? E ficou assim, gente, olha que fofura, esse azulzinho para o chá de bebê de menino E esse rosinha aqui para o chá de bebê de menino Bem fácil de fazer, rapidinho você faz Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau